E pra todos vocês que estão começando a aprender inglês, pra você que já tem um pequeno conhecimento, ou pra você que, de repente, nunca estudou inglês antes, mas tá querendo aprender o idioma, o segredo aqui é a constância, tá? É um pouquinho todos os dias. É aquele primeiro passo que você tem que dar e permanecer naquela jornada, naquele caminho. E deixa eu te falar uma coisa, que esse caminho, ele nunca tem fim, assim como no português, né? Porque mesmo nós, fluentes em português, você fluente em português, sempre tem uma palavra, uma expressão que você não conhece no português, assim também como formas de escrever. É com G ou com J? Tem acento ou não tem? É com cedilha? É com S? É com Z? Não é? A gente não tem essas dúvidas no português? No inglês também vão ter... nós teremos essas dúvidas também, teremos essas coisinhas que aparecem, não é? Mas, todos os dias, um pouquinho, esse é o segredo pra você aprender inglês. E se você está fora da sua aula, fora do seu curso de inglês, e você está meio que com um tempo, sabe, ocioso, o tempo morto, né? Que a gente falou aí no episódio, é interessante e fundamental que você coloque em prática todas essas dicas, né? Esse método que a gente ensinou pra vocês. Então, percebe aquela coisa, né? Um pouquinho todos os dias e um pouquinho em cada tempo morto do seu dia, no final do dia, no final da semana, teremos aí vários minutos, talvez até horas de prática do inglês além, além do seu curso, além das suas aulas. Então, é como se você tivesse uma pequena imersão no inglês, quando você utiliza aplicativos pra você aprender o idioma, quando você navega por artigos em sites que falam, que são escritos na língua inglesa, quando você consome conteúdos em vídeos em inglês, e quando você também ouve canções, quando você ouve texto, áudios, né? Texto com áudios, podcasts, tudo em inglês. Então, é como se fosse uma troca de rotina, uma mudança de hábito, literalmente. Se você, por exemplo, gosta de assistir filmes dublados, com legenda em português, nada contra a dublagem brasileira. Eu tenho até amigos dubladores, né? O grande deles é o Goku, né? Que é o Wendell Bezerra. Um abraço, Wendell, se você tá me assistindo. Ele dubla o Goku, né? O Flash também é amigo do Wendell, né? Pô, parceirão aí. Representa a dublagem brasileira, né? Adoro a galera da dublagem brasileira, mas quando você assiste, consome esses conteúdos com a finalidade, com os olhos de um aluno, de um aprendiz de inglês, aí você tem que mudar a postura também. Então, passe a consumir conteúdos de filmes, seriados, com áudio original em inglês, tá?